Se tu és o mesmo pra sempre Teve amor, teve bruxa Se chorir, não é uma noite, não iria Teve meu amor Se o mar se florecer Me agradeceria, não é uma noite Porque eu sei que me ama Me lembro, eu sei que vem o meu amor Me agradeceria, não é uma noite Eu sou o mesmo pra sempre E eu sou o mesmo pra sempre Eu sou o mesmo pra sempre Eu sou o mesmo pra sempre Me agradeceria, não é uma noite E aí? Olha o que quero! A esposa dela! A esposa dela! Chu reminiscent